Deixa eu ir embora Não posso ficar Eu vou pro serviço Sei que é difícil ter que te deixar Deixa eu ir embora Eu vou trabalhar O compromisso me chama Deixa eu sair da cama Tarde eu volto a te amar Deixa eu ir embora Não judia assim Você me acediando E eu vou me entregando Tenha dó de mim Deixa eu ir embora Não peça pra eu ficar Vou me esquecendo do tempo Com este terce momento E começo a te amar Deixa eu ir embora Não faz isso não Não, 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 não Com este novo desejo Me perco no seu peito Dessa nossa paixão Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Não posso ficar Eu vou pro serviço Eu vou pro serviço Sei que é difícil ter que te deixar Deixa eu ir embora E agora Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar O compromisso me chama Deixa eu sair da cama, tarde eu volto a te amar Deixa eu ir embora, não judia assim Você me acendeando e eu vou me entregando Tenha dó de mim Deixa eu ir embora, não peça pra eu ficar Vou me esquecendo do tempo com este doce momento E começo a te amar Deixa eu ir embora, não faz isso não, 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 não Com este louco desejo me perco no seu peito Dessa nossa paixão Com este louco desejo me perco no seu peito Dessa nossa paixão Com este louco desejo me perco no seu peito Dessa nossa paixão